Eu não sei se alguém aí sabe que hoje, dia 22 de abril, é comemorado o Dia Internacional da Terra, mas eu queria dar um aviso para todo mundo, olha aqui, o Dia da Terra é todo dia, se a gente não se conscientizar disso, a gente não vai mais ter casa, ok? Um beijo, feliz semana para todo mundo.